Mas não vê que o meu avô estava comemorando 119 anos de vida. No dia do aniversário dele, eu quis dar uma maroteada. Chamei ele de cantinho e falei, escuta vovô, o senhor ainda tem apetite sequestral? O velho me olhou no grão dos olhos e me disse, Fim, apetite eu tenho. O que eu não tenho são os taillers. No outro dia de manhã, ele me chamou. Fim, faz um favor pro teu avô. Tu vai lá e ensilha o meu cavalo velho, que eu quero dar umas volteadas. Aí a vovô entrou na conversa. Ué, velho, tu tem dois cavalos novos, por causa de quê que tu vai sair no cavalo velho? Diz o vovô. Pois olha, velho, eu acho que nós temos que gastar as coisas velhas primeiro. Diz a vovô, é? Então vai de a pé. Eu falei pro vovô, escuta, meu velho, o senhor com essa idade toda, ainda tem uma alma jovem, graças a Deus. O senhor parece um menino, mas que coisa mais linda o senhor tem um espírito jovem. O senhor não vai ficar velho nunca. Tá sempre alegre, divertido, sorrindo de bem com a vida. Como é que a gente sabe que tá velho ou que não tá velho? Pois olha, meu filho, a gente só percebe que tá ficando velho. É quando o trabalho começa a dar prazer, e o prazer começa a dar trabalho. Peguei o vovô e a vovó, botei no carro pra levar eles pra passear no jardim zoológico, aproveitar aquele dia bonito. Eles estavam tão felizes. Cheguei lá no zoológico. Aí o guia do zoológico, opa, temos aqui um casalzinho com tantos anos juntos, que coisa mais linda, 80 anos de casado. Vamos falar hoje sobre a vida dos animais. Todo ser vivo ama e namora. Temos ali, por exemplo, o leão, que namora com a lioa 40 vezes por mês. E a veinha falou pro véio, tá vendo, véio? O guia seguiu falando. Temos ali o macaco, que namora com a macaca 30 vezes por semana. A veinha cutucou o véio. Tá vendo, véio? E o guia seguiu falando. Temos ali o coelho, que namora com a coelha 50 vezes por minuto. A veinha cutucou o véio de novo. Tá vendo, véio? E o guia foi falando. De repente o guia falou. Ó, e temos ali na água o rinoceronte. Ah, o rinoceronte é diferente. O rinoceronte namora com a rinoceronta uma vez só por ano. Aí o véio cutucou a véia. Tá vendo, véia? Aí a veinha falou. É, deve ser por isso que tem chifre interno no nariz. Viva a terceira idade. Feliz de todo jovem que consegue ficar velho. Porque todo idoso é um jovem que deu certo. Paz, saúde e alegria a todos. Yahoo!